Olá pessoal, vou ensinar pra vocês o chá da banana. Vocês já ouviram comentário aí na internet, né? Que tá bombando aí o desafio da banana, a dieta da banana, o chá milagroso da banana. É tanto nome, mas às vezes as pessoas falam as propriedades e não falam como que faz o chá. Realmente ela tem muita propriedade. E o chá é feito com a casca da banana. Você tira as pontinhas, né? E a gente vai cortar e fazer o chá. Porque na casca tem mais antioxidante do que a polpa da banana. Ela realmente ajuda no açúcar do sangue, né? A controlar o açúcar do sangue. Então é bom pra quem tem problema de diabetes. Gordura no fígado, aumenta a imunidade. Desincha. Então você vai desinchando, vai emagrecendo. É bom pra anemia, pra cãibra, estresse. Ajuda no seu humor, na insônia. E ela também tem a luteína, que ajuda na visão, na catarata. Você só pode tomar 15 dias. Então vamos lá preparar o chá. Você põe um litro de água pra ferver e corta duas bananas com casca. As tirinhas não podem, as rodelinhas não podem ser muito fininhas, não. Porque senão a banana desmancha muito. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos pegar a camombeira que a mão tá lavadinha. A água já tá fervendo. Coloca as bananas. Tá vendo? E coloca uns cravinhos da Índia. Deixa eu ver se tem um cravinho aqui. Eu uso muito cravo, mas não sei se vou pôr ainda. Vamos ver. Você deixa fervendo 10 a 15 minutos. Tem uns farelos de cravo da Índia. Uns 7 a 8 cravinhos tá bom. Deixa ferver 10 minutos. Depois que ferveu 10 minutos, você desliga o fogo e deixa mais 10 minutos. Pra duas bananas, você coloca um litro de água. Daqui a pouco a gente volta pra mostrar como que ficou o chá. Pronto, pessoal. Vamos ver o chá da banana. Ó, ferveu 10 minutos. Desliguei o fogo e deixei descansando mais 10 minutos. Se você tiver também canela em pau, pode colocar um pedacinho. Porque a canela é termogênica, ajuda também na perda de peso. Vamos lá. Você pode deixar o resto em infusão assim. Porque quanto mais tempo a banana ficar, ela mais vai soltando as propriedades dela. Ela secou só na hora de tomar. Ó, ela fica assim, essa corzinha assim, meio amareladinha. Não precisa pôr açúcar. Tem gente que põe mel. Eu prefiro pôr nada não, porque ela tem um gostinho adocicado. Porque a banana já é adocicada. Se a banana for muito pequena, você pode colocar 3 bananas pra 1 litro de água. Você vai tomar só 15 dias. E você tem que tomar meio litro por dia. Se você fizer um litro, você pode guardar na geladeira. Tomar meio litro num dia e no outro dia tomar o restante. E assim vai fazendo durante 15 dias. Você pode tomar uma xícara de manhã e uma noite, porque ajuda também na insônia. Ou então você pode tomar durante o dia, não tem problema não. Meio litro por dia. Durante 15 dias. Se você fizer um litro por dia, não tem problema não. Se você fizer um litro por dia, não tem problema não.